Maestro, boa tarde. Recentemente, nós estávamos em entrevista com dois representantes do Ministério da Justiça, de Fordeira também, a senhora Nath Linares também, com Daniela Victorina, que me explica de regla para o viajamento com o menor. Regla com o dia 30 na vigor 1 de juli. Isso é a causa da consternação da nossa comunidade, com quem está apontando na mesa. Isso é de conta agora, mas está informada. O que você pode dizer? Sim, primeiramente, me está lamentando que ela crie uma consternação sobre o gabinete de Pisas 2, nós estávamos diretamente a informar e também educar o nosso povo, o nosso manejo transparente, o nosso povo de Corsão, o nosso comunidade, cada vez de novo, o manejo com o nosso vinho da riva. Está sendo que, em verdade, foi de menos a começar a informar a comunidade, a riva e o manejo, que nós o vamos introduzir, entrando 1 de juli agora, tenendo conta, sim, que tem o período de transição de o manejo aqui, de qual é o entrante 1 de juli, pois, depois do período de vacação, está sendo que o manejo aqui está introduzindo, primeiramente, o formulário modelo, na holandês, um modelo formulário, também, que eu tenho que fazer uso de essa aqui, para poder viajar com o menor de idade. Antes, ou na em momento, na aqui, está sendo que sim, porque viajar com o menor de idade, eu tenho que demonstrar, que eu tenho autoridade e autorização, para poder viajar com o menor aqui, e é maneira como, é da tomar lugar de prática, agora que está, com a pessoa que tem que dar autorização, para sobre a autoridade, e eu tenho que escrever, por exemplo, uma carta, ou tem também, até um notário, ou via de um marta-gente, de pessoa, até acercar um abogado, para assinar ajuda, ou escrever um marta-gente, ou uma carta, para assinar outro, para autorizar, seja outro maior, ou a pessoa que viaja, com o menor aqui, para assinar, e para viajar com ele, e de maneira, aqui, nós introduzimos um formulário, para netamente, facilitar, por pessoa, em vez de escrever, uma carta, ou via de um abogado, ou notário, para porraia, ou para porraia, ou marta-gente, e outra, uma pessoa, no qual, para assinar, para facilitar, a pessoa, aqui, de introduzir, um formulário, modelo, com cinco ordens, e na, dois, e cinco, e cinco, e uma autorização, para viajar, com o menor aqui, a parte, esse, no qual, é manejo, está assim, é manejo, está informado, também, de uma forma, transparente, que, com o documento, não, como, mesmo, tem um do cubo, para assinar, para demonstrar, e, antenar, de imigração, como, tem, primeiramente, autoridade, autorização, para viajar, com um menor de idade. que, em si, me está comprando, bom, não está assim, na, que está entrando, onde, ele, que está, obligado, de, e, rezar, formulir, como, tem, que busca na corte, que, ainda, está contando, esse sistema, BIEU, que, segundo, me está comprando, menester, me está explicando, um caminho, basta, um, é, muito, mais, larga, para a boca, que, é, que, introduz, agora, aqui? Bueno, não, 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 entrando, onde ele, eu, digo, assim, de, formulario, é, primeiramente, se, não, pode, escolher, ainda, de, se, atender, que, é, que, via, de, um, de, ou, via, se demonstrar que ele tem autorização. E quando ele forne o que ele demonstra, ele tem autoridade que ele tem autoridade. Então, quando ele forne o que ele acorde, ele tem que fazer o registro de exas, que ele tem um registro de exas, que ele tem um registro de exas, que ele tem autoridade para assinar o que ele é uma pessoa menor aqui. Não está assinando que ele tem um caso de corte? Não, não. Absolutamente que não. Ele tem que acudir na corte, na administração de corte, mas quando ele tem que fazer o registro de exas de corte, ele tem que acudir no corte e não fazer o registro de exas de corte. Ele tem que fazer o outro motivo como ele tem que fazer. Então, eu tenho que fazer para acudir na corte e pedir o exas de exas, que ele tem que registrar aqui para demonstrar que ele tem exas de exas, que o exas de impôs é menor aqui. pois é manejo também quero introduzir aqui diretamente para facilitar todas as pessoas que viajam o menor, mas a parte que se informar, já se deve evitar primeiramente discussão com cada vez de novo no momento que tem que viajar de outra forma a pessoa quer via uma carta só para demonstrar que tem autorização agora aqui, todas as pessoas podem avançar aqui com o documento com o time externo e por viajar, com o menor aqui o PN Valesca está querendo, no momento que um tata reconhecer o iu e tem automaticamente autoridade de iu e se não tem caso, se você trata de um pai ou pareja com outra casa, no momento que um tata reconhecer o iu de um bocadinho e do Nensofam não tem que ficar automaticamente e tem autoridade para o iu para receber autoridade aqui e pareja aqui mas se vai corte e em nada e não tem que ficar em um caso para poder ganhar e autoridade arriba e iu então eu ora como tem um coval específico a SIDA e a pareja não está junto mas se por exemplo é tata que viaja com iu e tem ester de autorização de imama e por viaja com iu dor com o tato dos em autoridade arriba na iu pois é ora e tem ester de e saque e a parede e se tambe nos tem que evitar e discusionan evita sequestrar o menor você se tambe da casa com sabine dilante com botarranhabo de uma outra forma tor o maior está sal com iu ou qualquer outra persona está sal com o menor a 2 ora e nos 5 evita essa que acaba de acordar do consejo de ministro com nós também só para tratado internacional para proteger menor contra de sequestro para nos posar o nossa proteja tudo menor e para aceitar menos 5 seguros e urbíne com um manejo camina bota educar um manejo transparente para informar que é requisito como tem que viaja a parte de aceitar o manejo há que facilitar com o momento que chega imigração e processo da cada mais fácil e evitar também rena larga na imigração cinco trimestérios manestra me agrade para explicar que espera que nos quita um ticket de confusão e corrento de ele para buscar na carta para ter uma temporada de vacância mais tranquila se me me espera que me explica isso aqui bom e compreendível é lo qual podemos publicar se me pide para visitar a minha página de Facebook ou visitar o website de goberno para sobre a minha mira também diferente, mas não é oficial de minha pessoa nem tampouco do departamento de comunicação de goberno se me pide para acudir a nossa website ou acudir a website também de extra ou a tua pessoa vai buscar e corante de extra de já sabra esse dado caso não tem essa aqui para acudir a nossa informação verídica e informação correta para acudir a nossa altura que o conteúdo é manejo mas a parte disso também tem uma nota que tem um período de transição e está sendo que em verdade a promedio é manejo está direto na vigor mas tem um período de transição, tenendo em conta que é netamente um período de vacação então eu ouvi ter um período de transição com a promedio ocultas também controlar a base de formulário modelo que a introduzir pero tenendo em conta assim com a entrada de a UR não só me desculpa, a UR pero sempre anteriormente vou me ter demonstrado com a autorização de pessoas que têm autoridade para eu porsar-lhe com a menor de idade para viajar, mas com a gente está assim com a hora que vou chegar a certos países do exterior vou ter que demonstrar também que eu tenho autoridade com a autorização para viajar com a menor aqui pois não está algo novo para o nosso país para o país com o sol está assim que só nos habilita estruturar e também informar e educar a nossa comunidade que com a autorização e documento como tem que ser bom para viajar com a menor e me pode imaginar que eu nunca viajar com a UR nunca estava tão na altura de essa aqui mas eu estou contento sim e também me tomando nota com a autorização e discussão aqui tem pessoas também com a salivista e associam aqui em idade, agora, documento e dever que o Búbate demonstrar que o Búbate é autoridade ou autorização de riba e iubabia, com a menor nota nada novo